Boa, boa, boa! Mercado Livre não para de mudar e a gente tem mais notícia, né? A gente soltou recentemente a mudança das regras das lojas oficiais. Se você não viu, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra você poder ver a matéria completa, o vídeo completo onde a gente explicou 100% das mudanças das regras de loja oficial. Mas fica comigo agora porque a gente tem mudança importante, tá? Pra você que não me conhece, eu sou Alexandre Nogueira, sou seu fundador da Universidade Marketplace. Eu sou hoje vendedor igual você. E além disso, tá? A gente tem a maior consultoria da América Latina em vendas em Marketplace. São mais de 3 bi em reais de ingestão dentro do nosso negócio por ano, dentro dos nossos sellers, tá? Mas se você não segue, já se inscreve aí no canal, já dá o teu like, já comenta. Eu quero saber o que você achou dessas mudanças. A gente tem mudanças positivas, né? Acho que das três mudanças, duas são muito positivas e uma mais ou menos, porque vai ter gente que vai pagar um pouquinho mais de taxa. Mas no final de tudo, o jogo é bom quando muda pra todo mundo, né? Se ele muda só pra 11, ele não é bom, mas a gente tem muita coisa boa aqui que vai rolar. Mercado Livre disparou pra você que é vendedor, um aviso. E é importante você checar na tua caixa de e-mail. Vai estar com uma atualização. Saiu, né? Dia 19 de junho esse e-mail do Mercado Livre. E ele vai estar exatamente assim, ó. Nessa matéria aqui na tela. Vem pra tela aqui comigo que eu quero explicar. Antes disso, onde é que você vai encontrar essa matéria dentro da tua conta? Aqui eu tô na nossa conta de teste, que é a nossa conta educacional aqui da Uni, onde a gente dá as nossas aulas. Vai estar em novidades aqui, ó. Você vai clicar nela. Você vai cair nessa tela aqui, novidades. Você vai clicar em ver atualizações. Você vai vir pra essa tela exata. Caso você não encontre, vou deixar todos os links aqui embaixo. Lembrando, tá? Que o Mercado Livre dividiu algumas mudanças por grupos. Então, vamos só atualizar os grupos. Grupo 1, que vai receber essas mudanças, tá? Que o Mercado Livre colocou aqui. Deixa eu pegar atualizadinho que eu passei pros meninos antes já, porque como consultor oficial do Mercado Livre, influenciador oficial, a gente é um dos únicos quatro do Brasil, a gente já sabia dessa mudança antes dela sair. Pra você. Mas eu tinha que esperar sair pra ver como que ela ia ficar finalizada. E além disso, a gente tem, né, um NDA que o Mercado Livre eu só posso soltar depois que sai a mudança. Mas, grupo 1, são todos os vendedores, exceto os vendedores com categorias especiais e que vendem em supermercado ou CPG. Grupo 2, tá? São vendedores com categorias especiais, tá? Grupo 3, são vendedores que vendem em supermercados ou produto de consumo, que é o famoso CPG. Quais são as mudanças, tá? Pra quem é grupo 1, que são todos os vendedores, exceto categoria especial, supermercado e CPG, o que muda? A gente tá tendo uma atualização nos três grupos da regra de aferição, né, de cálculo de frete. O que é isso, né? O Mercado Livre vai padronizar agora o cálculo de peso e peso volumétrico. E vai valer o maior. Antigamente, se você não sabe, né, eles calculavam o peso. Beleza, tem o peso. Aí eles faziam comprimento, largura, altura, dividido por 6 mil. Ah, se desse menos do que tanto era isso, era aquilo. Agora ficou fácil de você entender, tá? Comprimento, largura e profundidade, né, se você quiser colocar, ou altura aí, mas as três medidas. Multiplica as três, divide por 6 mil. Se der maior do que peso real do teu produto, esse é o peso do seu produto na tabela. Beleza? O que a gente recomenda, e é uma recomendação do Mercado Livre, que você analise isso, tá certo? A gente tem alteração na tabela de envio, aonde sim os fretes dos produtos leves ficarão mais baratos, tá? E a gente muda nos outros grupos. A gente muda também, tá certo? Aí vai beneficiar bastante gente, porque com isso o aumento dos contos do frete grátis sobe. E a gente também, em supermercado e CPG, a gente tem, além de ter a redução do frete nos produtos mais leves, mas a gente tem um ajustezinho de comissão de um ponto percentual em algumas categorias, tá? Mas vamos lá, vamos entender aqui na tela as mudanças. Aqui tá dizendo, queremos que você continue crescendo, que o Mercado Livre continue acelerando as entregas, entregando rápido, entregando a maior quantidade de produtos. Por isso que no Mercado Livre e no Mercado Shops, nós vamos reduzir os custos por oferecer frete grátis no Mercado Livre e no Mercado Shops em produtos de menor peso. Além dessa redução, você continuará aproveitando os descontos e benefícios sobre esse custo, tanto no Mercado Livre quanto no Mercado Shops. Aí eu cliquei aqui em conferir novos custos para oferecer frete grátis. E aí agora o que eu recomendo, tá? Que você entre para fazer a análise da nova tabela que ficou. E você sabe a comparação. Então você vai entrar aqui, as maiores reduções, a redução acontece mesmo aqui até 2kg, tá? Então você vai fazer essa comparação para você entender, ó. Vamos ver o novo cálculo agora do peso. Então o segundo ponto é, nós vamos atualizar a forma de calcular os custos por oferecer frete grátis, que é o que eu expliquei para você agora do peso. Pode clicar por aqui ou não. E aí você vai entrar aqui para calcular. A partir do dia 17 de julho, utilizaremos o maior peso, entre o físico e o volumétrico, do seu produto para calcular o custo de todos os seus envios, para determinar quanto você irá pagar. Então vamos lá. Aqui ele explica, ó. Você vai pegar altura, largura, comprimento, vai multiplicar os três, vai dividir por 6 mil, lembrando que a medida tem que estar em centímetro. E aí você vai comparar os pesos. E depois você confere aqui nos custos para oferecer frete grátis, quanto que é a tabela que você vai ficar, tá? Então faz essa conferência para ver se vai cair ou se vai subir. Lembrando que provavelmente se o teu peso volumétrico, que é o volume dele, for muito maior, isso já acontece em correio, sempre aconteceu, tá? É que o mercado livre criava uma sub-regra, deixava isso aqui super complexo. Agora está fácil. Pesou mais no peso volumétrico ou pesou mais no peso real do produto, vale o que pesou mais, tá? Vamos para a próxima mudança, que agora ela afeta só o mercado livre. Alguns produtos vão passar a ter descontos maiores nos custos do frete grátis, conforme a sua reputação, já que deixarão de pertencer à categoria especial. Aqui tem um ponto muito bom, tá? Vários produtos que eu vou citar agora, eles faziam parte da categoria especial, então eles tinham menos desconto. O que significa menos desconto, né? Como é que é a regra da categoria especial quando a gente vai para a comparação? Vou pegar minha anotação aqui para eu não errar na hora de falar e depois vocês brigarem comigo aqui. Ou até o mercado livre, viu? Porque ele assiste nossos conteúdos. Um beijo, Arturito! Ele está sempre aí assistindo e cornetando nossos conteúdos, mas eu te amo, você sabe disso. Vamos lá. O que a gente fala, tá? Quando uma categoria especial, um produto que oferta frete grátis, ele tem 25% de desconto, se é mercado líder ou verde. Quando eu tiro ele da categoria especial, ele passa a ter 50% de desconto no frete grátis. Então isso aumenta a agressividade nesses produtos que eu vou mostrar agora. E se você for amarelo, 20%. Quando eu tiro da categoria especial, vira 40%. Então se a gente for entrar nessa dinâmica agora, produtos que deixam, aí ele coloca aqui, mercado líder, ele já está explicando, de 25% para 50%. Então a partir do dia 17 de julho, alguns produtos deixarão de pertencer à lista de categorias especiais e passarão a ter um desconto maior conforme a reputação. De 25 vai para 50, de 20 vai para 40, aqui na amarela ou sem reputação. E aí aqui tem todas as categorias, tá? Que vão deixar de pertencer. Então recomendo que você entre aqui na fac de ajuda 34988 e você verifique as suas categorias, tá? Mas todas essas categorias aqui passam a não pertencer mais à categoria especial a partir do dia 17, tá? De julho de 2024. E você vai ter um desconto maior de frete grátis, essa notícia é boa, tá? Agora um outro ponto aqui que não está na minha tela, tá? Porque isso daqui afeta só quem vende produtos dentro da categoria de CPG e de supermercado, tá? O que o Melly passou aqui? Se a gente achar alguma faca que está colocando isso e vocês quiserem mandar também, mas só afeta quem tem produto dentro da categoria de supermercado, certo? Mas o que vai acontecer é que aumentarão algumas categorias, legal? Aumentarão em 1% a comissão paga. Vou trazer um exemplo que o próprio Mercado Livre trouxe pra nós. Exemplo, leite. 13% do clássico passa a ser 14%. O premium que era 18% passa a ser 19%. E tem uma outra mudança aqui importante que em supermercado os produtos passam a ter o valor mínimo de venda de R$8 como preço mínimo dos produtos. Então ou você vai ter que levar os seus produtos que forem mais baratos do que R$8 pra R$8 ou você tem que retirar esses produtos do Fulfillment quando o assunto é supermercado, CPG, beleza? Então isso daqui eram pontos importantes dentro de supermercado e CPG. A gente vai colocar também as imagens aqui da comunicação oficial pra que vocês possam se atualizar. Certo? Me conta aí o que você achou dessa novidade e lembrando, né, que se você quiser caminhar lado a lado com a maior consultoria em vendas no Mercado Livre em toda a América Latina eu vou deixar um link aqui embaixo pra você ter de forma gratuita uma análise da tua conta no Mercado Livre. E se você chegou até agora eu quero que você coloque aqui embaixo a análise eu quero saber se você chegou aqui até o final ou não dentro desse vídeo comenta aí eu quero saber eu quero saber se você tá aqui comigo até agora um beijo e valeu! e valeu!